Gente, eu e Giovanna veio no parque e vamos gravar umas histórias aqui pra vocês, viu? Eu quero ir naquele grandão lá, ó. Você gosta de coisas grandes, né? É, por isso que eu tenho você, né? Eu quero ir naquele ali que faz assim... Gente, vamos começar pelo leve, viu? Quer ir de lá? Quer ir no barco? Pelo leve, bora nesse aqui, porque esse aqui não faz nada. É, esse aí é bom. Ai, meu Deus, eu não quero mais. Eu não quero mais. Rapaz, alto pra cacete. Esse negócio de bombear assim mesmo é normal? Não tem sinto segurança não, gente? Meu Deus do céu. Ai, eu não quero não mais. Não quer mais não? Eu não quero descer, eu não quero descer. Por que parou aqui, hein? Eu não quero mais, eu tenho uma vida. Por que parou assim, hein? Pô, era pra ter um cintinho aqui, né? Ah, eu sinto aí não, não tem não. Não tem não, na verdade. Porra, alta as coisas daqui, velho. Eu também tô segurando aqui, ó, gente. Meu Deus. Imagina aqueles que rodam mais. Pelo bem que isso aqui é só assim, ó. Leve. Eu quero ir naquele ali, ó, na próxima. Naquele ali que tá girando. Eu falei pra ele que a gente poderia fazer que nem um filme romântico, né? Ele olhar pra mim no fundo dos meus olhos, me pedir em casamento aqui em cima, trazer um anel de 18 quilates pra mim, entendeu? Então, agora vamos. Não, não quero atacar na mão. Tá bom. Para o... Namoro, tá? Mas só um filme é isso, né? Não, mas só acontece num filme, cara, que acontece um filme também. Eu vou te pedir em casamento, sabe onde? É tão romântico aqui em cima, a gente vê. Opa, aqui com mais bonzinhas, que nem nos filmes. Eu vou te pedir em casamento, sabe onde? Tá. Eita, parou. Para de... O negócio parou aqui em cima. Por que isso? Ai, para. Mostra aqui, mostra aqui embaixo, ó. Yeah, yeah, alto. Dá um movimento. Falei com o rapaz daquele, ele falou que ninguém, nunca morreu aqui, né? Ninguém vai morrer. Pelo amor de Deus, velho. Vocês viram como é o negócio? Vai lá em cima e para. Aquela coisa para lá em cima, por favor. Não deixa muito tempo, não. É aquela paradinha ali que fode o cara, velho. É adrenalina, rapaz. Adrenalina é quando você... Deixa eu me travar o brinquedo aí. Tá lá. Não deixa a bolsa não, moço? Não, tem que levar a bolsa. Se a linha é para o senhor, irmã. Não, 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 deixa. Segura a bolsa aí, para a mãe de Deus, velho. Meu Deus. Só a Giovana mesmo, velho. Segura, na mão de Deus. Você agora está travadinha? Tá, eu acho que está. Estou fazendo um teste violento antes de subir. Meu Deus. Uou! Não, 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 não! Desgrama! Uhul! Para! Para! Desgrama! Eu vou lá, gente! Eu! 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 Dá um friso na barriga. Meu Deus! Eu! Eu! Que desgraça! Porra! Caralho! Caralho! Gr tag Threia! não aguento mais, quero sair quero sair, quero sair porra velho esse brinquedo aqui pra mim foi meu coração tá aqui rapaz, barril esse aqui gente super indico, tem problema de coração venha morrer não venha